De fé em fé, de glória em glória Estou caminhando em vitória De fé em fé, de glória em glória Estou caminhando em vitória Estou caminhando em vitória Ele não mudou Posso confiar De fé em fé, de glória em glória Estou caminhando em vitória De fé em fé, de glória em glória Estou caminhando em vitória Contra-me Sempre cantarei Ele é o meu Rei Senhor Jesus De fé em fé, de glória em glória Estou caminhando em vitória Estou caminhando em vitória De fé em fé, de glória em glória Estou caminhando em glória Estou caminhando em vitória De fé em fé, de fé em glória Estou caminhando 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 em glória Obrigado.